Itv Futebol Clube, oferecimento Óticas Carol, em Porto Feliz, Rua Altino Arantes 87, em Capivari, Rua 15 de Novembro, 623. Muito bem, estamos na área com mais uma edição do Itv Futebol Clube, ao vivo pela Itv Paraitu e mais sete cidades da região através do canal 24 da Operadora Net. Estamos ao vivo também através do nosso Facebook, facebook.com.br ITV Futebol Clube e pelo aplicativo Itv Mais. É só você baixar e instalar no seu smartphone. O aplicativo Itv Mais está disponível nas plataformas Android e também iOS. Basta instalar, acompanhar a programação e você pode inclusive interagir conosco, mandando a sua mensagem. No programa de hoje, vamos falar sobre o Desportivo Brasil. A equipe de Porto Feliz garantiu classificação para a sequência da Série A3 do Campeonato Paulista. Foi agora para a fase mata-mata. Vamos falar também do Capivariano, que precisa de um verdadeiro milagre para permanecer na Série A2. A situação é muito delicada do Leão, lá da cidade de Capivari. E claro, vamos falar também do Ituano, o Galo Rubro Negro, que está na disputa do Troféu do Interior, apesar da péssima atuação contra a Ferroviária, em plena estádio Novelli Júnior, o time se classificou para a grande decisão. Tem ainda futebol amador de Itu e futebol amador de Salto, com a presença do Vinícius Teixeira, da página Tiro Livre, uma página muito interessante no Facebook, que traz toda a rodada, traz os resultados, enfim, os bastidores do futebol amador da cidade de Salto. Gabriel Campreguer, quanta coisa, hein, cara? Acho que eu falei uns 10 minutos já. Eu até perdi. Quanto tempo eu falei? Dá uma olhadinha no relógio novo ali, ó. Dois minutos. Dois minutos, tá bom. Tá ótimo, né? Lula, que final de semana é movimentado. Isso porque não teve futebol amador de Itu. Exatamente. Final de semana de folga, uma rodada de folga aí pra galera. Deu tempo, inclusive, do Jardim Europa se acertar, né? Nós vamos falar isso durante o programa. Ah, você tem que perguntar pro Lurcão, porque amanhã sai a resposta definitiva. Ah, você é o treinador, você tem que estar sabendo disso aí, né? Você é o manager do time, como se fosse o Luxemburgo, acerta contratações e tal, você deve saber, né? A única coisa que eu falei é que se sair a rescisão, a rescisão contratual sai cara, porque lá eles me pagam bem, cara. Tá certo. Bom, vamos começar mostrando o jogo do Desportivo Brasil. O time acabou perdendo pro Marília, Gabriel. Perdeu por 2 a 0 pra equipe do Marília, no Bento de Abreu Sampaio Vidal, mas conseguiu garantir a classificação. Pela última rodada da primeira fase, Desportivo Brasil Marília se enfrentaram no estádio Bento de Abreu, em Marília, na manhã deste domingo. O time de Porto Feliz começou o acuado e logo viu o Maki fazer o primeiro gol da partida, aos 8 minutos, nesta cobrança de falta de Léo Franco. Precisando da vitória para escapar do rebaixamento, o Marília continuou pressionando e por muito pouco não ampliou o placar ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Desportivo Brasil voltou melhor. Teve boas chances, mas não soube aproveitar. E como diz aquela velha máxima do futebol, quem não faz toma, Matheus Marcondeli recebeu bola na área, ajeitou e bateu forte, fazendo 2x0 para o Marília. Mesmo com a derrota, o DB terminou a rodada em sétimo lugar, dentro da zona de classificação. E agora vai enfrentar a Inter de Limeira na próxima fase. Está aí o resultado do Desportivo Brasil, acabou perdendo para o Marília por 2x0. Gabriel Campreguer, primeiro gol do Marília me lembrou muito o gol do São Carlos, a derrota da equipe do Desportivo Brasil lá na cidade de São Carlos, uma cobrança de falta que ninguém desvia, ela acaba quicando ali dentro da pequena área e acaba indo para a meta, para o fundo da rede do Gilberto. Eu achei um pouquinho pior, não sei se você vai concordar comigo. Foi mais longe, a bola viajou muito mais. Exatamente, no São Carlos a bola teve um pouquinho mais de velocidade, uma falta mais fechada, alguém poderia atacar, um pouco mais difícil. Agora essa bola foi aquele balãozão para a área, ninguém foi, viajou muito tempo. Acho que o Gilberto é um cara extremamente simpático, até comentei isso, dos atletas profissionais é o mais simpático que vem no nosso programa, Bruno. Um cara muito atencioso, muito bacana que esteve aqui. Eu achei que o Gilberto falou nessa, deu uma bobeirinha e tal. Eu acho que ele acabou dando uma bobeirinha, mas acontece. Eu acho que não era assim, o time... Era o momento de errar. Era o momento de errar, mas não era um jogo para sair derrotado por 2 a 0, porque o time correu riscos, né, Gabriel? Sim. O time não estava ainda completamente classificado, garantido, o time correu riscos. A gente conversou, acho que na quinta ou sexta-feira, por celular, e a gente já falou, ah, muito difícil que não se classifique. Muito difícil. Mesmo perdendo deve passar, porque os resultados tinham uma combinação complexa. O São Carlos, por exemplo, pegou o São José dos Campos, que lutava contra o rebaixamento, era um jogo difícil. E empatou, né? Acabou empatando. E a portuguesa Santista... Teria ainda que o São José ganhar, que a portuguesa Santista vencer, e os outros resultados já não tinham dado certo. Então, sim, realmente era muito difícil. É, mas correu riscos, né? Não poderia ter saído com essa derrota. O Marília não tinha pretensões mais dentro do campeonato. Enfim, chega agora o Chico, né, um reforço importante, um atacante que, inclusive, começou no Desportivo Brasil, depois passou pelo Palmeiras. A equipe anunciou a contratação dele antes mesmo de confirmar essa classificação para a sequência da Série A3, mas chega num bom momento. Vamos conferir como é que ficou a classificação desta primeira fase, como é que ficou ali a situação do Desportivo Brasil no campeonato. Acabou ficando em sétimo. Então, vamos só repassar, Gabriel, rapidinho. Olímpia, 39, você vai fazendo as contas aí. Inter em segundo com 37, Rio Branco em terceiro, 33, o Monte Azul, quarto colocado, 32, Taboão da Serra passou em quinto lugar com 31, o Nacional ficou em sexto lugar com 31, o DB em sétimo lugar com 30, e a portuguesa Santista com 29 pontos. Alberto, deixa a classificação para a gente. Você viu, o Desportivo Brasil com 30, teria 33 pontos se vencesse, né? Sim. E se empatasse, ainda na frente do Nacional estaria, porque estava já antes da rodada, né? Então, mudaria o chaveamento. Agora, se vencesse... Pelas contas que eu fiz, acho que com o Saldo e tal, não fica nem em terceiro, se eu não me engano. Se vencesse. Se vencesse, fica nem em terceiro. E aí faz a gente lembrar um pouquinho dos oito anos contra o Inter de Lages, né? Muda completamente o chaveamento, cai contra uma Inter de Limeira, que já foi campeã paulista, tem uma torcida muito mais presente, um time muito mais cascudo do que o Desportivo Brasil, a gente tem que assumir. Então, o chaveamento acabou não sendo... perdeu na hora que podia perder, no sentido de que acabou passando de fase. Mas mudou completamente o chaveamento. E tem a Inter de Limeira, pela situação aí, tem a vantagem de dois resultados iguais, não é isso? É, e se passasse... Vencesse, passaria entre os quatro, teria essa vantagem. A vantagem seria do Desportivo Brasil. Você comentou do Chico. Chico é um excelente reforço. Não vou lembrar o ano, mas você me ajuda. Acho que foi a Copa de São Paulo de 2014, ou foi de 2013. Eu acho que foi de 2013, se eu não me engano. Foi muito bem pelo Palmeiras, surgiu como uma revelação, tinha uma esperança nele. Nunca emplacou no Palmeiras, foi emprestado. Foi emprestado pelo São Bento, jogou aqui em Sorocaba. Jogou. Deu uma rodada a Santo André. Também. Mas acabou também não deslanchando nessas outras equipes pequenas. Talvez seja um recomeço para o Chico, uma grande chance para ele. Voltando para a casa que o revelou, era uma antiga gestão, mas a estrutura continua a mesma. Eu acho um grande reforço. Experiente, bastante rodado, vem para jogar. É um grande reforço, realmente, como eu disse aqui no início. Lembrando que contra a Inter de Limeira, o Desportivo Brasil venceu nesta primeira fase, jogando no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz. A Federação definiu já nesta segunda-feira os dias e os horários destas duas partidas do DB, o mata-mata agora da Série A3. Vamos conferir. Antes disso, Bruno, está aí o chaveamento, só para o pessoal de casa. Temos todos os jogos aí. Está por dentro. Maravilha. Então é Olímpia e Português Santista, Inter e Desportivo, como já destacamos. O Rio Branco enfrentando o Nacional e o Monte Azul enfrenta o Taboão da Serra. Vamos palpitar? Volta lá, Alberto. Volta lá, Alberto. Vamos lá. O que você acha que passa? Você quer do primeiro jogo. Passa, né? Olímpia, Desportivo Brasil, Rio Branco e Taboão. Eu acho que vai passar Português Santista, DB, Nacional e Monte Azul. Você só foi comigo no DB. Você é um fanfarrão. Só. Mas é a minha opinião, você tem que respeitar. Tá certo, segue o problema. Eu acho que Taboão... Aliás, começando ali pelo Olímpia. O Olímpia sempre faz grandes campanhas, cara, e chega na hora H, não sobe. Mas é que eu achei a Português Santista que está oscilando muito. É, mas agora é outro campeonato, né? Vamos aguardar essa próxima hora, porque é outro campeonato, é outra competição. Vamos agora conferir os horários dos jogos do DB. Então, sábado, 10 horas da manhã, o Desportivo queria jogar às 3 da tarde, né? Esse era o pedido, mas enfim, como vai ter transmissão da Rede Vida de televisão, então o jogo foi para sábado, 10 horas da manhã, no estádio Ernesto Roco, DB e Inter de Limeira. E aí, no outro sábado... Esse jogo é sustentável, Bruno. No outro... Não sei por quê, porque distribuiu... Mas é. No outro sábado, dia 29, às 5 da tarde, Inter de Limeira e Desportivo no estádio Major José Levi Sobrinho. E aí entra aquela situação que você bem destacou, né, Gabriel? A Inter é um time... Tudo bem que o Desportivo venceu o jogo na primeira fase, né, Ernesto Roco, mas a Inter é um time de tradição, um time de camisa, como você bem destacou. A torcida marca a presença. Tivemos torcedores da Inter em Porto Feliz na primeira fase. Certamente teremos torcedores neste sábado em grande número, né, torcedores da cidade de Limeira. E não vai ser diferente lá no estádio Major José Levi Sobrinho. Serão dois grandes jogos, mas a Inter de Limeira é um adversário complicadíssimo para o DB. Um jogo difícil, né? A camisa da Inter de Limeira, se tiver algum peso, tem um peso maior. A gente tem que assumir aqui. Mas eu acho que já foi provado na partida aqui em Porto Feliz que o Desportivo Brasil tem condições. Tem. Espero que o reforço do Chico ajude ainda mais e que o resultado seja feito já neste sábado. Depender de uma vitória lá não é fácil, não. Pois é, vamos ficar na torcida para que o Desportivo possa começar com o pé direito esta fase de mata-mata da Série A3 do Campeonato Paulista rumo ao acesso para a Série A2. Lembrando que só os dois times que chegarem à final da Série A3 estarão conquistando o acesso para disputar a Série A2 em 2018. Falamos aqui do Desportivo Brasil, vamos agora destacar o Capivariano. A situação muito delicada da equipe da cidade de Capivari, o time que nesta última rodada acabou empatando fora de casa contra a equipe da Voto Poranguense. Vamos acompanhar no VT sobre aí o jogo do Capivariano e a situação... Somente um milagre pode salvar o Capivariano do rebaixamento à Série A3 do Campeonato Paulista do ano que vem. Jogando fora de casa, o Leão da Sorocabana empatou no sábado à tarde em 1x1 com o Voto Poranguense. Bill, no finalzinho do primeiro tempo, abriu o placar para o time de Capivari. Depois do intervalo, o Voto Poranguense voltou mais ligado na partida e aos 39, Douglas deixou tudo igual. E ficou nisso. Voto Poranguense 1, Capivariano também 1. Não podia ter tomado esse gol, Gabriel. 40 do segundo tempo. Esse gol complicou demais a situação do Capivariano dentro da Série A2 do Campeonato Paulista. Nós fazemos as contas hoje na última rodada. Nós vamos mostrar daqui a pouco, mas o time vai enfrentar o já rebaixado União Agrícola Barbarense, que fez uma campanha pífia esse ano. E aí o time tinha totais condições de permanecer na Série A2, Gabriel. É, eu acho que infelizmente, pode até ser que a gente dê notícia durante o programa, mas esse gol rebaixou o Capivariano. Uma vitória manteria o Voto Poranguense com 22 pontos. O Capivariano iria 21. Tem um confronto tranquilo pela última rodada. O Voto Poranguense tem algum rabo de foguete que eu não lembro de cabeça. Não era fácil, não. E foi o gol do rebaixamento. Apesar de que eu vi os melhores momentos, até agradecer o pessoal da Unifab, teve a Unifab que não cedeu as imagens, o Voto Poranguense criou mais. O Voto Poranguense apareceu mais à frente, tentando mais. Olha lá, Gabriel. Uma notícia... Péssima. Por isso que é bom o programa ao vivo, né? Uma notícia que não é boa para um torcedor do Capivariano. Porque neste momento, pela Série A2 do Campeonato Paulista, tem duas partidas em andamento, né? Encerrando esta penúltima rodada, o Guarani está enfrentando o Barretos e a Portuguesa está enfrentando o Oeste, que é o primeiro time ali fora da zona dos rebaixados. Então o Capivariano briga diretamente com o Oeste. E o Oeste está na frente. Gol do Guilherme aos nove do primeiro tempo. Mas uma vitória do Barretos em Campinas também rebaixa. Também. Porque o Barretos abriria 23, já tornaria a missão impossível também. Infelizmente é isso que caminha, né? Acho que acabou realmente demorando para o clube lançar os jovens garotos. Aquela campanha do ano passado do Campeonato Paulista Sub-20 deveria ter servido de um pouco mais de norte. Eles tiveram muito cuidado para lançar os garotos. Em relação a vamos colocar todo mundo agora. Está muito difícil. Mas já pegou o Leandro Silva já em final de carreira. O pessoal acabou não correspondendo tanto. O Correia foi muito bem. Trouxeram o Júlio César, né? O goleiro. Muito mal. O Correia foi muito mal nos primeiros jogos. Muito mal. Não passava segurança. Aquela segurança e confiança que o Júlio César passou em outras equipes que ele defendeu no Capivariano nos primeiros jogos que ele atuou. Infelizmente não passou essa tranquilidade para a defesa, essa segurança, essa confiança que é necessária pela experiência dele. E aí teve que até trocar o goleiro durante o campeonato. E você vê que do time base que terminou, Gutierrez, zagueiro que veio da base. O Praxedes lateral esquerdo nem aparecia tanto assim no Campeonato Paulista Sub-20. Fez uma belíssima Série A2, participou de gols de vitória ultimamente. Muito bem. O Pablo Volante, menino de 17 e 18 anos, cresceu muito na competição, apareceu bem. Ele veio para fazer aquela função que a gente cobrava. Do primeiro volante, marcador, etc. E ele acabou exercendo muito bem. O Corrêa fez um bom campeonato, mas aí você teve o artilheiro da equipe, o Bill. O Bill teve aqui, alguns meses atrás, sentado com a gente, conversando. Estava jogando o Paulista Sub-20, passagem pelo Santos. Precisou desses meninos aparecerem para o time ameaçar ter uma reação. Porém, acho que foi um pouco tarde, né Bruno? Infelizmente. Infelizmente, uma reação tardia do Capivariano dentro do campeonato. Segue o Oeste vencendo a Portuguesa 1x0 e o Guarani e Barretos segue 0x0 essa partida. Vamos conferir a classificação da Série A2, a situação do Capivariano. Bom, ali os quatro primeiros, né? São Caetano, 34, Água Santa, 32, Rio Claro, 30, e o Bragantino, 29. O Guarani se vencer, passa o Bragantino, tá Bruno? É aquela briga ali, ó. Vela o clube, 13º, 23. O Oeste tá indo a 25, né? Com essa vitória parcial. Estaria em 22, mas está vencendo. Então, estaria indo a 25. Aí, 15 de Piracicaba, 22. Barretos, 21, né? Nesse momento. Capivariano, 19. Mogiberim, 17. Rio Preto, 16. E aí, União Agrícola Barbarense, com 13 pontos. Agora, deixa aí um pouquinho, Humberto. Vamos fazer uma conta rapidinha. Vitória contra a Votoporanguense. 21 pontos. A Votoporanguense tá com 23. Tá em 12º acima do Velo Clube. Estaria com 22. Votoporanguense, se não me engano, é a portuguesa na última rodada. Isso, exatamente. Portuguesa na última rodada. Então, se a portuguesa perde para o Oeste, a portuguesa também estaria ameaçada de rebaixamento. O jogo é complicadíssimo. Não, tem vários confrontos diretos destas equipes na última rodada. É Barretos e Velo, né? É Velo e Barretos. Infelizmente, esse gol da Votoporanguense acabou por rebaixar o Capivariano. As equipes iriam se matar, realmente. Vamos só confirmar, então, o dia e o horário desse último compromisso do Capivariano pela Série A2 do Campeonato Paulista. Jogo na Arena Capivari. Domingo, 4 horas da tarde, Capivariano e União Agrícola Barbarense. Gabriel. Que jogo sem atratividade, hein, mano? É, dependendo dessa rodada aí... O vigésimo colocado contra o décimo sétimo. Só um detalhe. Devem haver dispensas durante a semana já, mas o pico lhe comanda o time no domingo. E é importante a gente destacar, a gente acabou não falando sobre isso, né? Mesmo que acontecessem os resultados favoráveis à equipe do Capivariano, né, no encerramento dessa penúltima rodada, destes dois jogos, Guarani e Portuguesa, a diferença do saldo de gols para o Oeste, assim, é absurda, né? O Oeste tinha 4, agora está com 5 de saldo e o Capivariano é menos 3, menos 9, se eu não me engano. Menos 9. Teria que tirar 13, 14 gols. É, o Barretos teria que tomar 6 a 0 hoje, o Capivariano ganhar de 6 a 0 no final de semana e o Barretos perder demais. Era, assim, conta absurda mesmo. Realmente, o gol da Votuparanguense foi o... finalizou ali, né? Pois é, infelizmente. Por isso dizíamos que só um milagre poderia salvar o Capivariano para que ele permanecesse na Série A2 do Campeonato Paulista e fica a torcida para mais uma grande campanha do Capivariano no Campeonato Paulista Sub-20, a competição que começa no próximo mês. O time foi vice-campeão na última edição do Campeonato Paulista. Espero que mais uma vez faça uma grande campanha, revelando mais uma vez grandes jogadores, mostrando a qualidade do trabalho que foi retomado nas categorias de base da equipe de Capivari. Nós vamos para um intervalo e, na sequência, vamos falar de futebol amador. Vamos falar do amador de Itu, que teve uma folga nesta última rodada, neste último final de semana, aliás, não tivemos a terceira rodada. E vamos destacar o futebol amador da cidade de Salto, com a presença do Vinícius Teixeira, do Facebook Tiro Livre. Ele estará conosco ao vivo aqui no ITV Futebol Clube. Vamos para o intervalo. Gabriel vai tomar um xarope aqui, rapidinho. Para me sentir bem, eu faço exercício todos os dias e tenho uma alimentação saudável. Agora, para ter uma visão como eu tinha os 30, enxergando tudo de perto e de longe, eu só confio na ótica, Carol, que cuida da minha visão ainda me deixa linda. Passa na Carol você também. Você encontra lentes multifocais Varilux com preço que você nunca viu. Órticas Carol. Mais de mil lojas em todo o Brasil. Você ficou sem carro? Vai a uma reunião de negócios? Vai viajar com a família e precisa de um carro maior? Com cadeirinha de bebê, GPS, Wi-Fi? Liga para um amigo. A Magi Aluguel de Carros é um amigo para contar sempre. Ela tem o carro que você precisa. Todos novos, sempre revisados. Para você ter mais conforto e segurança. E se você precisa de veículos para a sua empresa, a Magi também é especializada em gestão de frotas. Agora você já sabe. Magi Aluguel de Carros. Um amigo para contar sempre. 20 horas e 21 minutos. Estamos de volta com o ITV Futebol Clube. Ao vivo aqui pela ITV, canal 24 da Operadora Net para Itu e mais sete cidades da região. E ao vivo para todo o planeta através do aplicativo ITV+. que você pode baixar e instalar no seu smartphone. Está disponível nas plataformas Android e também na plataforma iOS. E claro, estamos ao vivo pelo Facebook do ITV Futebol Clube. facebook.com.br ITV Futebol Clube. Mandar um abraço aqui para o Gilmar Júnior, que já mandou a mensagem dele através do Face, falando vai Taboão. Ele está na torcida pelo Taboão da Serra, na Série A3 do Campeonato Paulista. Lembrando que neste momento, duas partidas em andamento pela Série A2. Guarani está empatando com Barretos 0x0. E a Portuguesa está perdendo para o Oeste. O Oeste vence pelo placar de 1x0. Vamos falar aqui do futebol amador neste bloco. Temos aqui a presença do Vinícius Teixeira, que é da página do Facebook Tiro Livre. Galera inovando este ano, trazendo muitos detalhes, resultados, bastidores, enfim, do futebol amador também da cidade de Salto. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Bruno. Obrigado. Boa noite aí, Gabriel. Bom, a gente tem a necessidade de passar informação de Salto, porque é difícil ter mesmo. A gente não tinha nada que cobrisse lá. E esperamos fazer um bom trabalho aí para poder ampliar para o ano que vem, até mesmo na segunda divisão. É aquilo, né, Gabriel, que nós sempre destacamos aqui. O futebol amador é muito forte aqui em toda a região. Claro que o Campeonato Amador de Itu tem todo aquele glamour, aquela organização, enfim, a questão da arbitragem, mas em Salto o Amador é muito forte também. E é muito legal quando temos a divulgação destas partidas, dos resultados, enfim, a divulgação do Campeonato, seja em qualquer plataforma, rádio, TV, internet, chegando com muita força e os meninos aí com esta inovação lá em Salto. Muito bacana. Até de público aí queria agradecer ao Vinícius. A gente tem a cada programa trazido algumas informações. A gente não cobre da mesma maneira o Amador de Salto como o de Itu. Calma, pessoal de Salto, não fica bravo. A gente vai chegar lá. As imagens a gente tem algumas, eles têm mandado para a gente, têm nos ajudado, têm sido um grande colaborador do nosso programa esse ano. E é bacana, né, mais um futebol amador aqui, agregando. Uma cidade que tem uma peculiaridade no seu campeonato, coisa que a gente perdeu aqui em Itu. Aqui em Itu antigamente tinha um pouco mais de relação com o bairro, de região da cidade, etc. E hoje os clubes não têm isso. Com exceção do Jardim Europa, Portal do Éden, Alberto Gomes e o Juventus, que tem uma sede um pouco mais fixa, os demais clubes são de pessoas, de empresas, de famílias, não é de um bairro, não pertence a uma comunidade. Salto tem essa peculiaridade, né? Tem Nações, Santa Cruz, cada time é de um bairro, né? São Judas, Inter Marília, cada um tem a sua localidade. Quando dá a final lá, Santa Cruz e Nações, aquelas duas torcidas. Então, é bacana também, é um outro tipo de campeonato, tem uma boa qualidade, acho que ainda não está no nível de Itu, mas de boa qualidade, alguns jogadores jogam as duas competições, mas tem essa peculiaridade aqui no bairro. Tem a rivalidade, então, por região, é isso? Sim, e nesse fim de semana, próximo de semana, temos um clássico de bairro, né? Os dois times do Santa Cruz, o Santa Cruz e o Noroeste, se enfrentam no domingo às 10, e aí lota em volta do estádio. É uma coisa bem legal de se ver, e vai crescendo aos poucos lá, pela questão de bairro mesmo. O Santa Cruz é o Corinthians, tá, Bruno? Lá. Ah, é o Corinthians da cidade de Salto, né? É, é o time de maior torcida, é quem acaba levando mais gente, né? Sim. Algumas coisas eu sei, Bruno. Ah, então os cinegrafistas aqui, o nosso diretor, todos torcem para o Santa Cruz em Salto, né? Não, aqui dizem em termos de volume de torcedor. É o Paulinho de torcedor da cidade de Salto. É, e aí o Nações seria o Palmeiras, digamos assim, do Santa Cruz, e o Inter Marília seria o São Paulo, para dar aquele tchan ao nosso amador. Maravilha. Bom, conta para a gente, antes da gente colocar na tela aí os VTs dessa última rodada, enfim, das partidas que vocês acompanharam, como é que surgiu essa ideia de colocar essa página aí no Facebook do Tiro Livre, de vocês acompanharem os jogos? Vocês estavam comentando comigo fora da hora aqui, você e mais uma outra pessoa, né? Com toda dificuldade de início de trabalho, de início de projeto, como é que surgiu essa ideia? Isso, então, é... O ano passado, eu estava numa rádio aqui em Itu, acompanhando o Amador de Itu, e vi o tamanho da cobertura que tem aqui, a estrutura toda. E em Salto, eu morando em Salto, não sabia nem os resultados, só sabia quando chegavam as semifinais. Então, conversando com um amigo meu, que eu conheço faz tempo, e agora está começando o jornalismo, o Matheus Almeida, aí decidimos criar a página para falar sobre o futebol de Salto, né? Divulgar, porque não tem nada, e por enquanto a gente não tem nenhum patrocínio, então estamos só no que a gente já tinha mesmo de equipamento, e aí tentando arrumar alguma coisa para poder melhorar cada vez mais, para trazer mais informação, ser melhor, não só para o nosso público, mas para a gente também melhorar profissionalmente. Lá nem a rádio cobre? Nenhuma rádio. Tem só um jornal impresso que vai a um fotógrafo, e ele acompanha as partidas. De resto, os clubes contratam seus próprios fotógrafos para postar nas suas páginas do Facebook, mas trazer informação geral é só a gente mesmo. É muito legal, né? É mais isento, né? Porque cada clube dá essa informação da forma que quer, né? Exatamente. Mas é legal essa vontade de informar, né? De colocar no ar esses resultados, os jogos, como ele mesmo disse. Ele mora em salto e muitas vezes não sabia os resultados, demorava até sair o jornal no fim de semana, e é complicado, Gabriel. E é um campeonato tradicional, tá, Luna? Que realmente talvez a imprensa de lá não se interesse tanto aqui. A gente tem um pessoal um pouco mais engajado, as rádios de Itu, tem um pessoal lá da Novitul que faz, o Moura Napoli cobre muito através do seu blog, através do jornal impresso, e a gente aqui toda semana. Esse alto talvez tivesse, talvez não, estava carente disso, e vocês estão de parabéns. Nós temos, inclusive, alguns VTs, né? Que o pessoal acabou produzindo, vamos colocar na tela, acho que com os jogos deste último final de semana. Aí você pode nos ajudar aí, Vinícius. Aí foi o gol do Black, que é jogador do Vila Norma, contra o Brazucas. E aí o gol de empate feito pelo André. E essa partida aconteceu na sexta-feira santa, foi uma partida adiantada, para não ter aquele negócio de domingo de Páscoa, sem mais tarde os jogadores saírem. Esse é o segundo gol do Brazucas, o gol marcado pelo Gabriel. Você pode ver que a maioria é tudo gol de bola parada, né? É que esses dois times fizeram os primeiros gols nessa partida. Eu ia aceitar até isso aí, o Brazucas não vem de boa campanha. Perdeu os três jogos. Acabou tomando até goleadas, pela norma também não vinha bem, né? O Brazucas é a defesa mais vazada do campeonato, né? Esses três jogos levaram 13 gols, mas só fizeram esses dois nessa partida de sexta-feira. E tomou mais três. É uma crítica construtiva que eu faria, futebol amador de salto, eu acho muito inchado o campeonato. É, nós vamos mostrar depois aí. Vamos ver seis equipes aqui em Itu, a gente trabalha com doze. E vai inchar mais ainda. O projeto era para o ano que vem ser 20 equipes na A e 20 na B. Só que aí depende de como vai ser a B esse ano. As inscrições para a segunda divisão do campeonato amador vão até amanhã, e na quarta-feira acontece um congresso técnico para dividir o regulamento, ver se vai ter grupo ou vai ser pontos corridos. Então são, vamos fazer uma conta, para 40 equipes, né? Isso. É, você podia fazer um com doze, né? Iria te sobrar aí 28 equipes, para fazer dois grupos de 14 na segunda divisão. É, eu faria um campeonato mais limitadinho. Acho que incha demais, acaba tendo alguns times de... que acabam tendo resultados muito ruins. Eu estava vendo a zona de classificação, a gente vai pôr as classificações. Os dois times que estão para cair, não tem zero ponto nos dois grupos, né? Isso, tem três times que nem venceram ainda, essas três partidas nem pontuaram. É uma coisa assim... É isso que é ruim, você acaba enxando o campeonato, tecnicamente fica ruim, né? O Brazucas é um dos estreantes agora, né? A gente teve várias mudanças aí, teve clubes tradicionais como o Bela Vista, que acabou não jogando o amador esse ano, por conta de coisas do passado. Agora como mudou a diretoria da liga que organiza, então parece estar mais certo, mais ou menos, mas querem dar uma enxada para ver se consegue dar uma aumentada tanto na visibilidade quanto na qualidade. Mas, por enquanto, esse ano é mais para estruturar o novo modo de campeonato. Eles vão aumentar a visibilidade. Não tenha dúvidas, né? Que a redução de equipes traz uma qualidade técnica bem melhor, você pode observar outras competências. O próprio Campeonato Paulista reduziu agora para 16, vai ser assim em todas as divisões. Sorocaba, que é Sorocaba, 600 mil habitantes, etc., tem uma primeira divisão com 20 times. Dois grupos de 10, uma segunda divisão com mais 20 times, uma terceira divisão, sei lá, com 90 times. Tem oito divisões. Não, são três. Tá, o Sabal Tazá. Aqui em Tu são quatro, mas a primeira divisão são 12 times, a segunda, a terceira, 24, a quarta que tem lá 40 times. Então, assim, eu acho que você, na divisão principal, na especial, naquela que tem que ter todo aquele charme e glamour... Tá com a nata, né? Eu, Gabriel, sou diretor da liga aqui em Tu, eu não enxaria. Eu iria para o lado contrário. Uma cidade que nem salta, acho que um campeonato com 12 equipes semelhantes ao que fez em Tu, deixaria o campeonato muito mais atrativo, charmoso, jogos mais equilibrados, aquela rivalidade crescente. Não fica muito aquela campanha, tem time que quem jogou as três, ganhou as três, com muita tranquilidade. Eu iria mais para esse caminho. Eu acho que eu entendo também que seja o melhor caminho. Temos os resultados desta última rodada do Amador de Salta. Vamos colocar na tela. Vila Norma, 3x2 no Brazucas, São José 4, Santa Lúcia 3, Talento 1, Invictus 1, São Lourenço e Mandicecap 0x0, Noroeste 0, São Judas 2, Inter Marília 1, Operário também 1, Nações 2, Santo Inácio 1, Santa Cruz venceu o São Gabriel por 2x1. Apesar de 0x0, acho que o jogo mais tecnicamente melhor na rodada era o São Lourenço e o Mandicecap. Isso, o Mandi vinha aplicando duas goleadas, veio bem na partida, criou várias chances, o São Lourenço também, mas as defesas estavam inspiradas no sábado. E o legal dessa partida foi que ela foi aquele jogo da paz, jogo do bem. Eles fizeram campanha junto com o Inter Marília para arrecadar alimentos para doar para as famílias carentes do Marília, que foram afetadas pelas chuvas que tivemos no começo do ano. E aí chegaram a arrecadar cerca de 500 quilos de alimentos que serão doados essa semana. No jogo de futebol amador, 500 quilos de alimentos e alimentos para caramba, Jair. Muito alimento, está de parabéns pela iniciativa. Temos também a classificação. São dois grupos, vamos conferir. Grupo A, Mandicecap, 7 pontos. São José tem 7, mas o saldo é 2 contra 9 do Mandi. São Lourenço é o terceiro com 7, Inter Marília 4. Operário é o quinto com 4 pontos. Talento está em sexto com 2. Invictus é o sétimo colocado, tem 1. E o Santa Lúcia ainda não pontuou neste grupo A. Agora o grupo B. São Judas tem 9 pontos. Santa Cruz é o segundo, tem 7. Nações é o terceiro colocado, também 7. Noroeste é o quarto colocado, com 6. Santo Inácio vem na quinta posição, com 3 pontos. Mesmo número de pontos do Vila Norma, que é o sexto colocado. E aí, sétimo lugar, São Gabriel e o Brazucas. Nenhum dos dois times pontuou ainda na competição. O São Judas, lembrando, se me corrija se eu estiver errado, mas tem a base do Santa Cruz campeão no ano passado, né? Sim, saiu muitos jogadores de lá para o São Judas. E é um time que se destaca pela defesa, né? Apesar de estar ali, liderando o grupo, ele não tomou nenhum gol ainda. As três partidas não sofreram nenhum gol e fez 9. Na última partida foi 2x0, mas é um time que defende muito bem. E aí, nos contra-ataques, consegue levar vantagem, porque na frente tem jogadores rápidos e técnicos. Então, eles conseguem ter essa vantagem, por já ter alguns com mais entrosamento, né? Jogaram por outros clubes lá em Salto mesmo e até fora. É, o grupo B ali tem São Judas, que é a base do Santa Cruz. Santa Cruz, de sempre, muita tradição. Nações. Mas diz que esse ano não tem aquele mesmo poderio financeiro, principalmente nos últimos anos, né? E o Nações, que é sempre tradicional. Então, é um grupo complicadíssimo. Sim, a equipe do Santa Cruz, os próprios torcedores vieram com aquilo de que o time vai jogar mais pela garra, vai jogar com a camisa, né? Com a camisa pesada lá em Salto, do que propriamente pela técnica. Então, é antes de esperar. E é sempre um jogo pressionado, porque a torcida comparece em qualquer lugar da cidade. Bom, e na página do Tiro Livres, vocês, além desses vídeos, os resultados, a classificação, vocês também colocam fotos ali das partidas, né? Como é que vocês se dividem para fazer a cobertura dos jogos? Então, o Matheus, ele fica na beira do campo, porque nem todos os estádios têm cabine, e quando tem, fica difícil de usar. Então, ele fica na beira do campo com uma câmera filmando, e eu vou tirando foto com outra câmera e com o celular também. Que aí no celular, qualquer coisa, a gente faz um videozinho breve e já publica na página. Já posta na hora ali. Para dar aquela divulgada, o pessoal vê. A gente procura também dar um crédito para a torcida, porque o charme do Amador de Salto é mais a torcida do que propriamente no campo. E assim a gente consegue atrair mais gente para acompanhar a página, e aí fica uma coisa mais legal. O pessoal vem procurar bastante a gente, agradecendo. Nós temos os próximos jogos? Não temos os próximos jogos. Não, posso até falar com o Vinícius aqui. Pode falar com ele, mas daqui a pouco vamos falar de Itu, hein, Gabriel? Eu quero que você fale de Jardim Europa. Eu não vou nem mentir, porque a gente tem que dar crédito a quem nos ajuda. Aqui é a parte de Itu, estou sempre por dentro, porque estou envolvido, sou o técnico que não é o Amador de Itu, a gente faz as transmissões, o Bruno tem narrado aqui brilhantemente as transmissões das rodadas, mas em Salto é ao mesmo tempo, né? Então assim, ou você acompanha em Itu, ou você acompanha em Salto, ou você leva ao casamento. Então assim, sou casado, tenho duas filhas, tenho meu trabalho, então realmente não dá para acompanhar em Salto a fundo. Então o Vinícius tem me ajudado muito. Ele que tem mandado para o Tomás, nosso estagiário, os resultados, a classificação, esses vídeos que eles têm feito. Só que a próxima rodada, manda para mim também, que ele é a próxima rodada. Tá bom? Já coloca. Eu quero aproveitar também, mandar um recado para a minha esposa, Mayara. Fique tranquilo, estou acompanhando só o Campeonato Amador de Itu, então o casamento permanece tranquilamente, sem problema nenhum. Vamos falar sobre o Campeonato Amador de Itu, não teve rodada neste último final de semana, final de semana de Páscoa, folga para os atletas. Eu tenho certeza que o Paulinho Atacante foi jogar em algum lugar. que ele não for um gol, com certeza, ele gosta de jogar. E temos aí a classificação, como é que está a classificação do Amador de Itu, com a realização de duas rodadas, e aí depois da classificação vamos falar bastante da sequência do Campeonato. Juventus, do meu amigo Alexandre Rufino, lidera com seis pontos. Depois vem o Grêmio, do Paco, também seis pontos. A diferença é o saldo, né? Dez para o Juventus e o Grêmio com seis. Faixa de Gaza, do Magrão, seis pontos. Palestra, do Renato Boni, três pontos. Pedra Branca, do Adriano, tem três. O América, do Johnny, também tem três. O Cruzeiro, vou conhecer o pessoal no fim de semana. Do Tiquinho. Dois pontos. E o Skol Ball tem um ponto. Skol Ball de quem? Meu amigo, estava passeando com o cachorro esse fim de semana. Vaguinha e tal. Alberto Gomes, nono colocado, um ponto. São Paulo do Lingue, um ponto. Portal do Erdem. Do Nelly. Fica a couve, um ponto. E o Jardim Europa, do Gabriel Campreguer, ainda não pontuou no campeonato. O pessoal ficou assim aqui no estúdio. O Campeonato, o que aconteceu? O que está acontecendo? Já vai aceitar. Tem explicação, né? Eu sei que você vai perguntar. Amanhã sai a resposta oficial. O Giba até me ligou. Eu falei, Giba, eu não posso assumir essa responsabilidade. Você vai ter que conversar com o Lucão, que é o diretor lá. Ele está à frente do projeto. É, eu para ou continuo. É isso. A resposta sai nesta terça-feira. Houve uma reunião na quinta-feira da comunidade. O pessoal do bairro se animou muito com a questão do título da Copa Secom, etc. Foi muito difícil. Isso foi muito legal, né? Foi muito legal. Aquilo que você sempre destacou aqui. É um time muito envolvido com o Barra, envolvido com a comunidade. A torcida comparece mesmo em bom número, cobra os jogadores, gostam realmente do que estão vendo ali. Foi uma grande campanha. Vocês superaram equipes tradicionais, equipes de história, de camisa do Amador. A conquista é merecida. Então, nada mais justo do que o próprio bairro, nesse momento de dificuldade, se não se consegue através de outros meios, de outras empresas, que o próprio bairro abrace o time realmente e permaneça na competição. Essa é a ideia, esse é o projeto, é isso que ficou pré-definido, tá? Infelizmente, o patrocínio, o pessoal ali não conseguiu arrumar, ficou muito em cima de uma competição da outra. Mas o bairro parece ter abraçado a situação, fizeram lá uma divisão, cada um vai dar o seu apoio. Acredito que o Jardim Europa, domingo, em frente ao Faixa de Gaza. Bom, Vinícius, você acompanha lá o de salto, como o Gabriel disse, ao mesmo tempo, mas certamente a distância acompanha também essa situação aqui do Campeonato Amador de Itu e acho que será uma grande notícia a confirmação da permanência do Jardim Europa no Campeonato, depois de ter conquistado a Copa Secon. Sim, eu cheguei a acompanhar uma das semifinais da Copa Secon, o jogo do Santa Rita, se não me engano. Santa Rita e América, foi o primeiro jogo. Eu estava lá no estádio do Juventus. É bem legal, eu gosto do Amador aqui de Itu, mas eu não vou esconder minha torcida, eu torço para o Faixa, então, olha, eu já vou torcer para o Jardim Europa voltar, mas já vou estar perdendo. Pô, eu trouxe um inimigo aqui, cara. Eu trouxe o cara para cornetar você e sua equipe aqui, ele está na torcida junto com o Magrão. É lógico, tem que... Eu tenho certeza que o Magrão mandou mensagem para ele aqui. Ainda não, né? Mas a gente tem que apoiar os amigos. Tá certo. Bom, vamos colocar na tela os próximos jogos, né? Esta terceira rodada do Campeonato Amador de Itu, que começa neste próximo sábado. Ô Bruno, e lembrando que o câmera também torce para o Faixa, né? Mas continua aí. Pessoal, tudo amigo do Magrão aqui, o Alberto. Sábado, três da tarde, vai falar em Alberto? Alberto Gomes e Grêmio Olímpicos no estádio Souza Lima. Domingo, oito e quarenta e cinco da manhã, no Souza Lima, Pedra Branca vai enfrentar o São Paulo. São Paulo B contra São Paulo A. Pois é, o pessoal do São Paulo é o mesmo pessoal do Pedra Branca, enfim. Vamos ver o que vai sair nessa partida. Lembrando que o Pedra, na última rodada, surpreendeu e venceu o Palestra. No mesmo horário, no Wilson Belon, tem América e Juventus. Domingo, dez horas da manhã, no Tite, Portal do Éden, enfrentando a equipe do Palestra. No domingo, às dez e quarenta e cinco, no Souza Lima, Skolbol, enfrentando a equipe do Cruzeiro. Joga com transmissão. Transmissão. Pelo Facebook. No Facebook da Liga Ituana de Futebol, facebook.com.br Liga Ituana de Futebol, Skolbol e Cruzeiro, dez e quarenta e cinco, domingo, no Souza Lima. E no mesmo horário, no estádio Wilson Belon, faixa de Gaza do Magrão e do Vinícius Teixeira, agora também, surpreendentemente, aqui, revelando a equipe, enfrentando o seu Jardim Europa, Gabriel. Estaremos lá em busca de um recomeço, se assim for definida a continuidade da participação. Quem comenta, domingo, já definiu? Ainda não. Espero que o nosso querido amigo, Diego Corse, possa comparecer. Infelizmente, na última rodada, ele teve um compromisso com o prefeito de Itu, Guilherme Gazolo, e não pôde comparecer. O Alexandre Rufino, brilhantemente, comentou a partida, esteve mais uma vez conosco. E fica já o convite para o Diego, para comentar conosco, este jogo Skolbol, enfrentando a equipe do Cruzeiro. Rapidinho, Gabriel, antes de você fazer alguns prognósticos desta próxima rodada, o tempo desse bloco já passou, vamos compensar no último, porque é do Ituano. Tem gol, tem gol aí da portuguesa. Vinícius Gouveia, aos trinta e sete do primeiro tempo, empata o jogo contra a equipe do Oeste, pela Série A2 do Campeonato Paulista. O ideal seria mais um cinco da portuguesa, uma vitória por seis alvos. Para ajudar a tirar a diferença de saldo no Capitariano. Aí estaria bom. Bom, nessa próxima rodada, o seu prognóstico, Gabriel, para estes jogos? A gente tem Grêmio e Alberto Gomes, o Grêmio é o favorito. Aí o jogo da manhã a gente vai ter no domingo, às 8h45. Alberto, me ajuda aí. América e Juventus, jogo equilibradíssimo, jogo Nilson Melon, campo pequeno. Alberto Gomes e Grêmio, favorito é o Grêmio. Grêmio. Aí Pedra Branca e São Paulo. São Paulo deve conseguir a primeira vitória aí no Sousa Lima. América e Juventus. Eu acho que é um jogo com cara de empate. Duas boas equipes, a América faz grande campanha. Deixa o Vinícius falar também. Então, deixa eu só falar do Juventus, né? Porque o Juventus também, o ano passado, na primeira fase, agora está bem, né? Mas o ano passado, na primeira fase, foi meio que com o freio de mão puxado e chegou nos mata-matas, engatou, né? Mas aí chega o Juventus. Eles começam com dois jogadores no banco, igual foi o Brazuca semana passada. E aí depois que aparece, brota jogador debaixo da terra e leva. Nos clássicos vem todo mundo. Aparece a galera e acaba chegando sempre na fase final. Portal do Éden e palestra, galera. A palestra eu acho que se reabilita lá. Precisa se reabilitar, né? Depois eu derroto para o Pedra. Escolbol e Cruzeiro. Rapaz, eu não vou... Não dá para cravar aí, não. Não dá para cravar. É um empatezinho, hein? Porque o Cruzeiro tem surpreendido positivamente. O Escolbol começa como Jardim Europa de maneira... Não vem bem. Mas eu acho que o Escolbol vence o jogo. Quer que pergunte? Faixa de gás do Jardim Europa? Jardim Europa ganha o jogo. Eu acho que vai ser faixa de gás. O Gabriel agora foi convicto. É assim que tem que ser. Se jogar, vem jogar. Se jogar, não. Vai jogar. E segundo, o Gabriel aqui vai vencer. Tem que ser assim, né? O cara é treinador do time. Se ele não acreditar, Vinícius, quem é que vai acreditar na vitória? Então, só o pessoal do bairro. Se for assim, não vou acordar cedo, né? Se eu achar que vou lá para perder, não é acordar cedo. Bom, tá certo. Vamos para um rápido intervalo. Na sequência, nós vamos falar do Ituano. O Galo Rubro Negro está classificado para a decisão do Troféu do Interior. E tem ainda os gols na semifinal do Paulista. O que aconteceu com o Palmeiras? Vamos falar bastante sobre isso. No último bloco aqui do ITV Futebol Clube. Não saia daí. Não saia daí. Você ficou sem carro? Vai a uma reunião de negócios? Vai viajar com a família e precisa de um carro maior? Com cadeirinha de bebê, GPS e Wi-Fi? Liga para um amigo. A Maggi Aluguel de Carros é um amigo para contar sempre. Ela tem o carro que você precisa. Todos novos, sempre revisados. Para você ter mais conforto e segurança. E se você precisa de veículos para a sua empresa, a Maggi também é especializada em gestão de frotas. Agora você já sabe. Maggi Aluguel de Carros. Um amigo para contar sempre. Para me sentir bem, eu faço exercício todos os dias. E tenho uma alimentação saudável. Agora, para ter uma visão como eu tinha aos 30, enxergando tudo de perto e de longe, eu só confio na Óticas, Carol. Que cuida da minha visão, ainda me deixa linda. Faça na Carol você também. Você encontra lentes multifocais Varilux com preço que você nunca viu. Óticas Carol. Mais de mil lojas em todo o Brasil. E aí 20 horas e 46 minutos. Estamos de volta ao vivo com o ITV Futebol Clube, pelo canal 24 da Operadora Net, para intuir mais sete cidades da região. E ao vivo também através do aplicativo ITV+, que está disponível nas plataformas Android e também iOS. E pelo Facebook, facebook.com.br ITV Futebol Clube. Faça como o Anderson, que mandou a mensagem, conferimos aqui durante o intervalo. Ele quer que o ITV Futebol Clube fale também sobre o futebol amador de Cabreúva. Segundo ele, começa no meio do ano. Anderson, pode mandar aí a mensagem, resultados, enfim, nós vamos divulgar sempre, Gabriel. O único problema é que Cabreúva não está na nossa área de abrangência, né? Então não dá para a gente ir a fundo. Não, não dá para ir a fundo, mas ele pode mandar a foto do time, resultados. Nós vamos mostrar aqui com o maior prazer para falar do futebol amador aí de Cabreúva. Muito obrigado pela sua mensagem. Aí, Anderson, que mandou a mensagem pelo Facebook do ITV Futebol Clube. Rapidinho, um recado da Oticas Carol, parceira do ITV Futebol Clube, lojas em Capivari e Porto Feliz. Neste mês, sorteio de mais um Raiban, modelo exclusivo da Oticas Carol. Bom, amanhã já estará a postagem no Facebook da ITV, facebook.com.br canal Itutv. É só você compartilhar, marcar dois amigos e estará concorrendo a um modelo exclusivo Raiban. Oferecimento da Oticas Carol em Porto Feliz e também em Capivari. Gabriel, vamos falar do Ituano aqui, o Galo Rubro Negro. Jogou muito mal contra a equipe da Ferroviária. Perdeu de goleada, mas está classificado para a final do Troféu do Interior. Vamos acompanhar o VT. No sábado à tarde, jogando no estádio Novelli Júnior, em Itu, o Ituano nem parecia estar brigando por uma das vagas na final do Troféu Interior. O torcedor que foi até lá viu um time apático e que não apresentou perigo à Ferroviária. Ao contrário, o time de Araraquara é quem dominou a partida. O primeiro gol saiu aos 41 minutos com o Thiago Marques. No segundo tempo, o Galo teve algumas chances de empatar a partida, mas de novo, Thiago Marques fez o segundo da equipe adversária. A Ferroviária continuou pressionando e nos acréscimos, Ranieri marcou o terceiro gol. Resultado final, Ituano zero, Ferroviária três. Apesar do resultado negativo, o time de Itu disputará com Santo André o título do Troféu Interior, pois o Red Bull Brasil, que tinha chances de ficar com a vaga, também perdeu por 3x1 para o Mirassol. Bom, está aí o resultado ruim do Ituano, mas que garantiu a classificação para a decisão do Troféu do Interior, Gabriel. Ruim não é, péssimo. No agregado com a Ferroviária, foi 6x1 para a Ferroviária. 3x1 lá, 3x0 aqui. Estou procurando ver se tem algum convidado do Ituano. Mais uma vez não veio, não veio ninguém. Vai ficar difícil explicar, né? Então, toca o programa aí, Bruno. Bom, vamos com a classificação, né? Como é que ficou a situação do Galo Robro Negro para chegar a esta grande decisão do Troféu do Interior. O Grupo 1 ficou com Santo André com 5 pontos, Mirassol com 4 e a Ferroviária também 4 pontos. O Grupo 2, Ituano, encerrou a participação com 4 pontos, Red Bull 3 e o São Bento lá de Sorocaba também com 3 pontos. Portanto, a final, Ituano enfrentando a equipe do Santo André. Já pode pôr na sequência, Alberto? Os dias e os horários dos jogos do Troféu do Interior. Primeiro jogo, sexta-feira, feriadão aqui em Itu, 4 horas da tarde. Ituano e Santo André, no estádio Doutor Novelli Jr. Futebol sustentável, Gabriel? Futebol sustentável. Então, duas garrafas pet, você troca por um ingresso para Ituano e Santo André, o primeiro jogo da final do Troféu do Interior. E na outra sexta, no dia 28, às 9 horas da noite, no frio e congelante estádio Bruno José Daniel, Santo André e Ituano, lá no ABC Paulista. Vale um belo dinheiro, vale uma vaga para a Copa do Brasil. Acho que o Ituano tem que focar realmente. Começaram a ser alguns jogadores, o Morato já foi para São Paulo, a gente vai ter essas mudanças realmente. Eu acho natural, o time já perdeu sua grande pretensão, buscar aí o título, né? E se for campeão, pode ser quando for campeão mesmo, vem alguém aqui no programa. Bom, eu estava até, antes de encerrar aqui o assunto Ituano, eu conversava antes do programa aqui com o Vinícius Teixeira, aliás, nessa correria do tempo aqui, o programa ao vivo, eu acabei nem me despedindo do Vinícius. Obrigado ao Vinícius e ao pessoal da página do Facebook do Tiro Livre, com todas as informações do Futebol Amador de Salto. E ele recordava os resultados de Roque Júnior, inclusive quando comandou o 15 de Piracicaba, onde também tinha dificuldades para conversar com a imprensa, enfim, lembrava esse retrospecto do Roque, já comandando o 15, Gabriel. Então, ele teve uma informação de que ele não compareceu ao treinamento da sexta-feira, meio sem explicação. E vejamos todo o sucesso, né, Bruno? A gente quer que aumente o Ituano cada vez mais forte, mas o momento é meio estranho, né? Pois é, meio tumultuado. Vamos torcer para que o Ituano possa focar realmente e conquistar esta competição, como o Gabriel já destacou, financeiramente é positivo para o clube e tem ainda a vaga para disputar a Copa do Brasil. Vamos agora falar das semifinais do Campeonato Paulista. Tivemos o Clássico, São Paulo e Corinthians e o Palmeiras enfrentando a Ponte Preta em Campinas. Vamos conferir os gols. Começando pelo Clássico, que bola do Rodriguinho e que partida do Rodriguinho, né? Belo passe pro Jô. Teve gente que falou que estava impedindo, eu não achei não, viu? O Pretzel falou hoje no blog dele, eu estava lendo, ele deixou impedimento, eu não achei. Belo gol, bela jogada do Rodrigu, foi bem demais no jogo. O Jô muito bem nos Clássicos. Você achou defensável, Bruno? Teve São Paulino reclamando do goleiro. Deixa eu ver de novo, rapaz. Na hora achei que... bem difícil, mas enfim... É, eu não sei também, não. Muito bem o Corinthians, partida taticamente perfeita no primeiro tempo, segundo tempo se postou bem, agora o jogo de Campinas. Ponte Preta aí faz 1x0 com o William Potker. Uma sucessão de erros. Começou com o Geão lá na lateral, veio pra dentro, deixaram o cara bater. Fernando Pras também fez uma defesa estranha. Na volta ali o Potker acaba fazendo 1x0. Isso eram 40 segundos. Aí com 7 minutos o Edu de la Sena erra um bote infantil no meio de campo. Geão tomando as costas. Um zagueiro de 35 anos e um lateral voltando de contusão. 2x0 do Ponte Preta. Eu acho que o Eduardo Batista tinha que rever algumas coisas nesse momento, né? Você volta com o lateral direito numa partida de semifinal. Então era poupa quem estava... É o Zé agora, opa! O Zé tomou uma rasteira ali, o Jefferson faz 3x0. Mas esse lance é só o retrato da partida do Zé. Ele foi mal o jogo todo. O Jefferson foi muito bem, o jogo todo muito bem em cima dele. Criando dificuldade o tempo todo. E ainda teve o pênalti do Fernando Pras, que seria 4x0, etc. Você achou que foi pênalti? Claro. Tem nem o que discutir, né? Claríssimo, claríssimo. A penalidade do Fernando Pras em cima do William Potker. Com 3x0 é fácil um dado. 0x0 é dado. Com certeza, né? Finalzinho do jogo já estava 3x0. Toda aquela confusão já envolvendo a equipe do Palmeiras. Tivemos alguns lances ali de empurra, empurra. Ainda no primeiro tempo, se eu não me engano. O pessoal do banco do Palmeiras... Enfim, o time do Palmeiras estava completamente fora do ar no jogo, né, Gabriel? É, eu acho que o Palmeiras entrou para jogar mais um jogo. E a ponte de dentro entrou para jogar semifinal. A gente não pode tirar os méritos da ponte. Pelo contrário, passou o trator no Palmeiras. Foi muito bem e deixou claro que o Palmeiras, apesar de ter um grande elenco, se não correr como adversário, se não tiver um comprometimento na partida como adversário, vai perder a partida. Fica difícil. Fica difícil. Até o meu amigo Zé Nelo Marques, que trabalhou na Rádio Bandeirantes, ele publicou no Facebook, logo depois do jogo, ele é palmeirense, todos sabem que ele é palmeirense, e o Palmeiras jogou com o nome, jogou com a camisa, e a Ponte Preta jogou com a bola esse primeiro jogo. Exatamente. Eu acho assim, tendo o elenco que tem o Palmeiras, sabendo que pega a ponte lá. Agora, essa semana é de folga, depois vai decidir com a ponte no Allianz Parque no sábado, na sequência viaja para o Uruguai. Libertadores. Então, se ele não descansou ninguém agora, agora, para a semana que vem em ponte, você não consegue. Então, assim, acho que talvez faltou dar uma rodadinha no elenco. Para mim ficou muito claro a dificuldade física do Dracena e do Zé Roberto nessa partida. Muito, muito. Sentiram muito fisicamente. Bem abaixo do que podem render. E as substituições que o Eduardo Batista fez, meu pai lá em casa também faria, sentado no sofá, Bruno. Desculpa, mas... Você tira o Guerra, você coloca o Michel Bastos. Ele fez essa na quarta-feira. Você tira o Borja, você põe o Alexandre. O que mudou no jogo? Aí você tira o William... Ah, muda muito. Essa muda muito. Aí você tira o William, coloca o Roger Guedes. Essa muda para pior. Tirar o Borja e colocar o Alexandre muda para pior. Não tem uma ousadia. Ah, não. Vamos colocar o Michel Bastos hoje no lugar do Zé Roberto. Vamos tentar algo diferente pela lateral, forçar o jogo por ali, pensar alguma coisa diferente. Ah, vai tirar o Borja que está mal? Em vez de colocar o Alexandre aqui, não ajuda em praticamente nada. Coloca o Roger Guedes, passa o William ali para o pivôzinho. Usa uma alternativa lateral de mais força ou o Keno e tal. Tira o Tietê. Tietê estava muito mal. Muito baixo. Foi colocar o Michel Bastos porque tirou o Guerra. Tira o Tietê, dá uma recuada no Guerra, faz ele buscar um pouco mais o jogo. Não sei, não sei se essas seriam as alternativas corretas. Mas eu digo pensar diferente. O que você está dizendo é até a discussão de muitos palmeirenses lá em Porto Feliz. O pessoal tem um grupo lá, estavam discutindo com o Carlinhos Banana, Morilo Boris, Gustavo Interligo, com os palmeirenses lá de Porto Feliz. Todos falando dessa falta realmente de vontade do time e da falta de recurso ali do treinador de ousar um pouco mais. O que poderia ter rodado mais o time realmente. Você me cobra disso. Porque quem entra e reserva entra vai querer mostrar a serviço. Exatamente. Quem cospe para cima cai na testa, você me cobra. Mas perdendo 3x0 no primeiro tempo, tem que mudar no primeiro tempo. Tem que ser igual o Ling aqui no Amador, está tomando o pau lado e já no primeiro tempo já muda. Mudadores, lógico, tem que fazer a mudança. Muito mal o Eduardo Batista no jogo. Passa pelas mãos dele também, muito mais pelo lado dos jogadores, a passividade e tal. Sim. Mas ele foi muito mal no jogo. Apesar de que eu acho que o elenco vai ser muito cobrado durante a semana. E eu acho, olha, eu estou falando aqui, o pessoal vai me cobrar depois. Mas eu acho mais fácil o Palmeiras reverter do que o São Paulo. Para você é reversível esse resultado. Não, eu acho os dois muito complicados. Eu acho que a final vai ser o Ponte Preto-Corinthians. Mas eu acho que se houver uma surpresa e um dos times reverterem, é o Palmeiras contra Ponte e não o São Paulo contra o Corinthians. Eu acho que o Palmeiras tem totais condições de reverter. Todo mundo fala que não, vai ser Ponte-Corinthians. Eu entendo que o Palmeiras, com toda a cobrança que vai acontecer durante a semana, tem totais condições de reverter esse placar contra a equipe da Ponte Preto. Falando do outro jogo, polêmica. Não sei por que fizeram tanta polêmica assim no lance do Rodrigo Caio. no Fair Play, ele falar que foi ele que atingiu. É que... E o Michael já criticou ele hoje, né? É, então, mas o pessoal está... A cultura de levar vantagem, está tão enraizada na cultura do brasileiro, que um ato que, na minha concepção, é normal, o pessoal faz um carnaval enorme. Já está enraizado na cultura do brasileiro e ainda mais na cultura do futebol brasileiro. E no clássico, você vê, os caras falam, ah, porque é clássico, no calor do clássico não sei o que eu faria. Eu estava conversando com alguns São Paulinos, eles criticam muito a defesa. Ontem o São Paulo jogou com uma dupla de zaga que na cabeça do dirigente São Paulino vale 57 milhões de reais. Porque ele só vende o Rodrigo Caio por 30 e ele pagou 27 no Michael. É. Então, a dupla de zaga do São Paulo, essa aqui é mega criticada, que todo jogo todo mundo mete o pau. 57 milhões. Na cabeça do dirigente do São Paulo, vale 57 milhões de reais. Então, alguma coisa está errada. Ou a cabeça do dirigente do São Paulo, ou a forma com que essa zaga é protegida, ou... Eu acho que o trabalho do Rogério Senna é um trabalho que vai demorar um pouco para dar frutos com a mente. Acho que talvez falte um pouquinho de humildade dele no pós-jogo. Eu não gosto muito das entrevistas dele quando acaba. Principalmente quinta contra o Cruzeiro e ontem contra o Corinthians. Mas sempre foi assim, viu, Gabriel? A entrevista dele parece muito... Mas sempre foi assim, como jogador. Tirando o mérito do adversário, né? Eu achei o Corinthians muito bem ontem. Muito bem mesmo. Taticamente, comportamento impecável. O que o Gabriel está jogando de bola no Corinthians parece o Gabriel de começo no Palmeiras. É imérito para o trabalho do Carrilho também, né? Muito bom. Oscila. Oscila como qualquer equipe em formação. E o Jô no Clássico faz gol. Mas eu vejo ele um cara humilde buscando alternativa. Um cara para fazer gol em Clássico, o Jô, pelo menos nessa temporada, está sendo dessa forma. Suas considerações finais, Gabriel, neste finalzinho Jardim TV Futebol Clube? Bruno, hoje eu estou particularmente triste pela queda do Capivariano, tá? Os jogos nem acabaram mais para mim e já foi. Estou particularmente triste. Tenho um carinho muito grande, carinho pela diretoria. O Luiz Paulo é um amigo pessoal meu. Fiquei bastante chateado. Eu não esperava isso. São duas quedas seguidas. Que os erros nos façam encontrar novos caminhos e que nos tragam novos aprendizados. É isso que eu desejo para o Capivariano. Para o pessoal de Capivari. Manda um abraço lá para o Celcinho. Sei que o pessoal está muito triste, Helio Cisenando, o Piccoli que esteve aqui nos atendeu muito bem. Mas a gente torce pela recuperação do Capivariano no próximo ano, porque esse ano não dá mais. Gosto muito do Luiz Paulo também, um cara que eu conheço há muito tempo no futebol. O Celso, que é lá do financeiro da equipe do Capivariano. Cara, gente boa demais. Então que o Capivariano possa aprender realmente com estes erros e que possa se fortalecer para as próximas temporadas, repito, fica minha torcida para uma grande campanha no Campeonato Paulista Sub-20 nessa retomada do trabalho das categorias de base. Fica minha torcida para o Ituano, neste primeiro jogo, já nesta sexta-feira, feriadão, compareça ao Novelli Júnior, futebol sustentável, vale a torcida aí contra a equipe do Santo André e a minha torcida para o Desportivo Brasil, que joga sábado 10 da manhã. Alô Porto Feliz, vamos ao estádio Ernesto Rocco incentivar a equipe contra a Inter de Limeira. Rapito e final em mais uma edição do ITV Futebol Clube. Nós voltaremos na próxima semana. Forte abraço!